A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio Itamaraty 16 embaixadores estrangeiros que vão servir aqui no Brasil. Eles participaram da cerimônia de entrega das credenciais. A solenidade oficializa o trabalho dos novos embaixadores. Muitos deles já estão no Brasil há alguns meses, mas ainda não foram formalizados. Essa cerimônia é regida pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes.